Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Falando Grego. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho das notificações. Hoje nós iremos gravar um vídeo falando sobre uma notícia que não é nova. É uma notícia que foi postada aqui no site Gospel Prime no dia 25 de 2014. Já tem aí quatro anos, mas é uma notícia muito importante que você que não sabe, possa ter acesso a essa notícia para ver que realmente existe justiça no país, embora a gente acredite que não. Isso não está acontecendo com tanta regularidade nos dias de hoje, mas no passado era muito comum a instituição universal, certa, crendo certamente da impunidade, contratava diversas pessoas e não assinava carteira e depois expulsava, como eles fazem com os pastores. Infelizmente, na Constituição brasileira existe uma brecha, onde alega que o trabalho religioso não é um trabalho que deva ser de carteira assinada. Fica a critério do juiz decidir se houve sim vínculo empregatício. Uma vez esse vínculo empregatício sendo comprovado, então o juiz ordena que a instituição pague todos os direitos trabalhistas desse pastor. Nós temos aqui no nosso computador o Gospel Prime, eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo, caso você queira ler. Tem aqui, o Universal pagará mais de meio milhão em processo trabalhista. Um homem ficou oito anos trabalhando como vigilante da igreja sem ter registro na carteira. Hoje em dia, a instituição está bem mais precavida a respeito disso, mas no passado era uma verdadeira bagunça, uma verdadeira injustiça. A justiça do trabalho determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus pague mais de meio milhão de reais a um vigilante que trabalhou para a denominação por oito anos sem ter registro em carteira. A decisão foi dada pela segunda vara de trabalho de Porto Velho, de Rondônia, que julgou a ação movida por João Pereira de Aguiar, que por oito anos atuou como vigilante da IURD, sem ter registro nem férias ou décimo terceiro. Olha só que injustiça. Por conta disso, a justiça determinou o pagamento de danos morais no valor de 555 mil, além de obrigar a igreja de anotar a experiência da carteira de trabalho do vigilante e ainda pagar as verbas trabalhistas que eram devidas. Além dos danos morais, a Aguiar também terá que receber da IURD as férias integrais, referentes aos anos de 2009, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, com um terço constitucional em dobro e férias promocionais. Então, aí você vê a justiça e também a injustiça. Durante oito anos, esse vigilante prestou serviço sem ter décimo terceiro, sem ter férias, sem ter registro na carteira e o pior, aqui na matéria não fala o porquê dele ter sido mandado embora, com uma mão na frente e outra atrás. E o mais interessante de tudo isso é que todo ano, no dia 1º de maio, quando nós comemoramos o dia do trabalho, a própria instituição universal, ela vende a imagem que luta pelo trabalhador. Então, eles dão folhetos, eles dão envelopes e fazem uma chamada geral, uma convocação geral para que todos aqueles trabalhadores que estão sofrendo injustiça compareçam no dia 1º de maio, que já é um feriado, para estar ali lutando pelos seus direitos como trabalhador, sendo que a própria instituição não respeita o direito do trabalhador. E, inclusive, todo ano, parece que é no mês de setembro, tem a campanha da justiça. Eles usam muito um versículo na Bíblia que fala, ela não fará deu justiça aos seus escolhidos, sendo que a própria instituição comete injustiça. E eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para você que a injustiça não está só na pele do pastor. Infelizmente, o pastor é desamparado pela Constituição brasileira, que tem uma brecha que faz com que a grande maioria dos pastores que entram na justiça, buscando seus direitos trabalhistas, não ganham a causa. na grande maioria das vezes. Mas, no caso desse homem, ele não era pastor, então estava totalmente amparado pelas leis trabalhistas e pela Constituição. Deus fez justiça. A gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe nossos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.